E para financiar a casa própria vão ser investidos mais 7 bilhões de reais em crédito imobiliário. Esses recursos serão destinados para trabalhadores com conta vinculada ao FGTS, com juros menores do que os praticados no mercado. O valor a ser financiado varia de 70 a 85% do bem, dependendo do sistema de amortização contratado. O dinheiro também pode ser usado para a compra de terreno.